Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo neste canal. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo a Slane, aproveita já para se inscrever, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo, combinado? E no vídeo de hoje vocês vão conferir a resenha completa da máscara Crespos Anticolimento de Vult. É uma máscara ultra humectante. Gente, eu estava super animada para gravar esse vídeo para vocês. Aproveita, solta o dedo no like, o like é muito importante, não esquece. Primeiro eu quero saber se vocês já testaram algum produto da Vult para cabelo cacheado. Crespos, ondulado, compartilha aqui embaixo a sua experiência, tá? Faz pouco tempo que a marca lançou produtos para cabelo. Ela é bem conhecida por maquiagem, esmalte, produtos de beleza, mas não tinha ainda, que eu lembre, produtos para cabelo. E aí eles lançaram várias linhas, ondulado, cacheado, crespo. E aí, meus amores, comprei a máscara indicada para cabelos crespos por não ter encontrado a máscara para cabelos cacheados. E aí, quando eu vi a proposta dessa aqui, eu achei perfeito. Eu disse, é essa que eu quero testar. Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Já usei algumas vezes, tá? Não é a primeira vez que eu estou usando, já venho testando. E vamos lá entender um pouquinho sobre o produto. Vult cabelos tem 500 gramas, ó. É uma quantidade ótima, eu acho maravilhoso. Crespos do 4A ao 4C. E as propostas são anticolhimento dos fios, 3 vezes mais força e reduz a porosidade extrema. Promete ser uma máscara ultra humectante, contém óleo de rícino, mas manteiga africana. É um produto vegano, fórmula liberada, para quem segue as técnicas. E tem a tecnologia HD, ação profunda, fio a fio. Essa tecnologia HD é o sistema inteligente composto por aminoácidos, que são reconhecidos pelo alto potencial reparador e agem profundamente fio a fio. Manifeste seu cabelo. Voa que o mundo é seu. Vult Crespos, com óleo de rícino e manteiga africana, proporciona nutrição intensa, conferindo cabelos mais fortes contra a quebra e reduz os nós. Define e ajuda a diminuir o encolhimento dos fios. Quanto mais o cabelo fica definido, mais ele encolhe, tá? A máscara ultra humectante proporciona crespos até 3 vezes mais fortes contra a quebra. Sua fórmula nutritiva devolve a maciez e forma um filme que mantém os fios hidratados por mais tempo. Reduz o ressecamento da definição e brilho. Tá bom? Então essas são as propostas dessa linha, gente. Dessa máscara, tá? O que vocês acharam? Gente, quando eu li eu disse, meu Deus, uma máscara ultra humectante pra cabelos porosos? Já quero, preciso testar. Comprei na Shopee pelo aplicativo e paguei R$48,60. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Link de afiliado, quem quiser comprar. Através do link fica aí à disposição de vocês. Eu não achei um produto baratinho, tá? Mas também não é um produto caro. Pra uma máscara de 500 gramas, eu achei um preço ok, tá? Não é baratinho, também não é um produto super caro. E agora vamos lá, meus amores. Como o meu cabelo estava antes de fazer a aplicação, tá? É a quarta vez que eu faço a aplicação da máscara nos meus fios. O meu cabelo, ele não tava extremamente ressecado, mas ele já tava ficando poroso. Fazia três dias que eu não lavava. E aqui tá mais friozinho, então o cabelo fica a raiz mais ressecada. As pontas não tava tanto. Mas essa parte aqui de trás do meu cabelo, que é mais porosa, aqui na frente e a raiz, fica mais ressecada, tá? Então ele tava com esse aspecto. Não tava extremamente ressecado, mas estava com alguns sinais de ressecamento. E vamos lá. Pronto, vocês acabaram de ver o antes, né? Como o cabelo estava. E aí eu lavei o cabelo normalmente com shampoo, não desembarassei. E já fui pra aplicação da máscara, tá? O cabelo estava úmido, não estava pingando. Eu tiro bem o excesso de água. E essa quantidade que eu tô mostrando pra vocês é suficiente pra aplicar em todo o meu cabelo. Já vou deixar assim claro pra vocês que é uma máscara que rende muito. Ela é bem condicionante. Isso acaba facilitando a aplicação. E também você usa menos produto. Então essa quantidade deu pra distribuir assim por todo o cabelo. O meu cabelo, como eu falei, não estava desembarassado. Ele tava embolado, tá? E aí, meus amores, fui aplicando. E você vai aplicando. E você já vai sentindo os fios mais emolientes. Dando aquela desmaiada, sabe? Então eu vou aplicando no cabelo. E com os próprios dedos eu já vou conseguindo desembarassar esse cabelo. E é muito fácil, muito simples. É só uma dica aqui pra vocês. Não tirem muito o excesso de água, tá? Não tirem assim toda a água do cabelo. Porque aí, querendo ou não, qualquer produto, qualquer máscara que você for aplicar, se o cabelo tiver embolado, vai ser mais difícil de deslizar. Então o cabelo precisa estar úmido. Isso é muito importante. Então fui aplicando e desembarassando com os próprios dedos. Gente, eu desembarassei o cabelo muito, muito, muito rápido. E o meu cabelo estava embolado. Então ela ajuda muito, muito. A consistência dela não é uma máscara super ralinha, sabe? Que desliza. Mas ela também não é aquela máscara super densa, difícil de espalhar. Não. E não sentir toque de óleo, tá? Ela tem uma textura mediana, mas você não sente que é aquele produto oleoso carregado de óleo, tá? Você não tem essa sensação. Então, rapidamente, consegui desembarassar os fios. Fui enluvando, mexa, mexa, caprichando, que isso faz muita diferença. E vou falar pra vocês do cheiro. Meus amores, que máscara cheirosa. O banheiro fica inteiro perfumado. Gente, sério, que produto cheiroso. O Vulti arrasou. Sério, muito, muito cheirosa. Aquele cheiro, sei lá, aquele cheiro muito bom. Não é cheiro doce. Não é cheiro de fruta, sabe? Não é aquele cheirinho adocicado. Não. É um cheiro presente. Um cheiro perfumado. De perfume, assim, chique, sabe? Eu amei, gente. E aí, depois de ter enluvado, o cabelo estava, assim, completamente desmaiado. É... Sério, gente. Muito, muito desmaiado. Prendi e deixei agindo cinco minutos. A marca recomenda de três a cinco minutos. Eu deixei cinco minutos. E depois fui enxaguar o cabelo. E aí, meus amores, vou deixar bem claro aqui pra vocês. A primeira vez que eu usei essa máscara, é... Quando eu fui aplicando no cabelo, por ela ser bem condicionante e... Sabe? Aquele produto que você usa um pouco e já espalha no cabelo todo. Eu pensei, nossa... Hum... Não sei. Eu quis julgar o produto. Julguei. Me julguem aí também. Hum... Não sei se vai dar bom. Tô com a impressão que quando eu enxaguar o cabelo parece que vai sair tudo. Gente. Pra quê? Eu fui julgar o produto? Pra quê? Abri o chuveiro e fui enxaguar o cabelo. Eu tô falando da primeira vez que eu apliquei, tá, gente? Que eu julguei. Pois é. Quando eu enxaguei o cabelo, gente, eu fiquei assim de queixo caído. Literalmente. E continuou todas as vezes que eu fui utilizando ela a mesma sensação, gente. Quando eu enxago o cabelo, quando a água vai passando no cabelo, descendo no cabelo, escorrendo e vai saindo a máscara. Gente, o cabelo está simplesmente desmaiado. Ele continua desmaiado. New nível. Incrível. Sabe a máscara da Dove de nutrição? Muito, muito parecido. Muito, muito parecido. É a sensação quando você enxagua o cabelo, tá? E aí, enxaguei o cabelo, tirei o excesso de água. Aí, eu terminei de ficar com o queixo no chão. Porque eu sinto que a máscara ainda está ali tratando o cabelo. Sabe? O produto não saiu no ralo. Não saiu todo. O cabelo está com aquele pezinho, aquele peso de nutrição. Os fios você já percebe que está alinhado, brilhoso, nutrido mesmo. Mas sem estar oleoso. E aí, desde a primeira vez que eu usei, eu senti zero necessidade de vir com condicionador. Então, não apliquei condicionador. Fui direto pentear o cabelo. Deixei o cabelo secar pelo menos uns 40% ao natural. Sem nenhum finalizador, sem óleo, sem creme, sem nada. Para vocês conseguirem ver um pouco do resultado da máscara, tá? Então, gente, quando o cabelo estava assim, 40% seco, o resultado era cabelo brilhoso, os fios mais alinhados. O cabelo não estava com aquele efeito de nuvem, sabe? Quando o cabelo seca e arma. Como o meu cabelo é muito fininho, eu já falei aqui para vocês. Quando eu faço uma nutrição assim, levinha, quando o cabelo começa a secar, ele vira uma nuvem. Por ser um cabelo muito leve, não ter nenhum peso, ele fica com um volume muito alto, tá? E fica muito sem definição, muito frisado. E vocês conseguem ver aí que o cabelo até estava com cacho, formou cacho, estava com brilho, estava mais alinhado, sem um pingo de creme e sem um pingo de óleo, gente. Eu me surpreendi muito. E aí, depois, né, eu parti para a finalização, molhei o cabelo novamente e finalizei. E está aí o resultado para vocês. O cabelo simplesmente perfeito. Super definido, brilhoso, os fios super alinhados. Muita definição, muito alinhamento, o cabelo com aquele toque de nutrição, o cabelo extremamente macio. Macio, sério, sem estar oleoso, sem estar transferindo, mas tratado. Ó, este é o cabelo depois de dar muito volume. Já chacoalhei, já tentei dar o máximo de volume, gente. Mas quando eu faço uma nutrição mais power no cabelo, tá? Reduz o volume, reduz. Eu já fiz aqui todos os truques para deixar esse cabelo mais volumoso. Mas por conta da nutrição, do tratamento mais nutritivo que eu fiz no meu cabelo, ele dá uma reduzida um pouco no volume, tá? Então, tá aí, meus amores. Anti-encolhimento é a promessa. Eu não senti diferença nisso. Já vou deixar muito claro aqui para vocês. Eu não comprei por dizer que é anti-encolhimento. Porque o meu cabelo, cabelo cacheado, crespo, encolhe, gente. Não tem para onde correr. E quanto mais definido, mais encolhido ele vai ficar. Então, sobre encolhimento, eu nem vou entrar em detalhes. Três vezes mais força. Ele tem, como é que diz? Aminoácidos. Ela tem aminoácidos na composição, tá? Então, é um produto que você vai usando e a longo prazo vai deixando o seu cabelo mais forte. Reduz a porosidade extrema. Sim, gente. Ó, meu cabelo é poroso. Reduz muito, 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 muito mesmo. É uma máscara realmente humectante, tá? Ela entrega uma nutrição muito, muito boa para os fios. Me surpreendeu. Que bom que eu comprei. Não me arrependi. É um produto que eu indico. Cheiroso. Trata o cabelo de verdade. E aí vem o boom, gente, aqui para vocês. O que eu mais amei nessa máscara, além do cheiro, é que, gente, passa um dia, dois dias, três dias. Você vai lavar o cabelo de novo? Você percebe que o seu cabelo ainda está tratado? Sim, gente, é surreal. A primeira vez que eu usei ela, aí depois, no outro dia, meu cabelo super alinhado, nutrido, sabe? Olhava o cabelo, tocava no cabelo, cabelo brilhoso. E eu, nossa, será se foi a máscara? Aí, segundo, terceiro, fui lavar o cabelo, o cabelo com aquela pegada de cabelo tratado, sabe? Eu disse, meu Deus. Aí, na próxima vez que eu fui lavar e usar ela novamente, eu usei outro creme de pentear. E aí eu percebi que realmente era ela que estava dando resultado, gente. Isso me surpreendeu muito, porque não são todas as máscaras que entregam esse resultado, esse tratamento mais power, tá, gente? Tem máscaras que você aplica, você sente ali, nossa, o cabelo desmaiado, alinhado. Mas aí, no outro dia, ou quando você enxágua mesmo, você parece que vê que, hum, não tô vendo muito resultado. Essa aqui surpreendeu, surpreendeu muito por conta disso, tá? Ela mantém realmente o cabelo tratado, o cabelo nutrido, o cabelo alinhado, brilhoso, macio. Amém! Então, fica a dica aí pra vocês, uma ótima, uma excelente máscara de nutrição. Me contem aí o que vocês acharam. Sim, vocês vão me ver usando muito, porque já se tornou uma queridinha por aqui. É isso. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês têm curiosidade de testar, se querem, se não, querem saber aqui embaixo, tá? Deus abençoe vocês, grande beijo, amo todas, obrigado pelo carinho, até o próximo vídeo, tchau!